Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, 98753 8760, Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MD Sat, instalação e manutenção de antenas 98422 7409 e fábrica de sorvete Nevasca, na Glicina 253, Bom Jardim Ipatinga. Na manhã de ontem foi realizada na sede do 14º Batalhão em Ipatiga a entrega solene de uma viatura adquirida através de emenda parlamentar de uma ex-deputada. A nova viatura será destinada a patrulha de prevenção ao homicídio. O foco da guarnição é a atuação nas causas primárias do delito por meio da análise qualitativa de cada ocorrência e levantamento de inteligência e de segurança pública para proporcionar uma atuação reativa qualificada. Autoridades locais, membros da comunidade e representantes da Polícia Militar se reuniram para celebrar esse marco importante para a segurança pública da região. A Delegacia Especializada de Crime contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional em Manhoaçu deflagrou na manhã de ontem a operação policial visando a cumprir um mandado de prisão preventiva de indiciado pela prática de homicídio ocorrido no dia 10 de janeiro deste ano em Bom Jesus de Readeza. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi baleada no meio da rua por cinco disparos de arma de fogo. Ela foi atingida na cabeça em virtude de briga pré-existente entre o irmão dela e o suspeito de cometer um homicídio. O mandado foi expedido pela Justiça após representação da Delegacia e término das investigações que apontaram a autoria dos fatos, além de esclarecerem a motivação mecânica e demais circunstâncias da execução. O homem se encontra à disposição da Justiça. O 5º Pelotão de Bombeiros em Ação Conjunta com a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano estão realizando neste mês de abril uma ação denominada Operação Alerta Verde, que tem como objetivo principal a realização de vistorias em lotes vagos localizados da cidade, visando notificar os proprietários que possuem terrenos em situação irregular quanto à sua limpeza. Quem fala dos trabalhos é o Tenente Felipe Mendes. O 5º Pelotão de Bombeiros em Ação Conjunta com a Prefeitura de Coronel Fabriciano, através da sua Secretaria de Fiscalização e Postura, está realizando neste mês de abril uma ação denominada Operação Alerta Verde, que tem como objeto principal a realização de vistorias em lotes vagos localizados na cidade, visando notificar os proprietários que possuem terrenos em situação irregular quanto à sua limpeza. A ação tem como objetivo disseminar a cultura de prevenção a incêndios em lotes vagos na população e reduzir o número de ocorrências de incêndios em lotes vagos no período crítico de estiagem. Com o encerramento do período chuvoso e a aproximação do período de seca, muitos lotes na cidade estão com vegetação alta, que com a ausência de chuvas tende a se secar e tornar alvo de incêndios, sejam eles criminosos ou com o objetivo de limpá-los. De acordo com o novo Código de Posturas do município de Coronel Fabriciano, os proprietários de terrenos baldios ou não são obrigados a manter os limpos e roçados, devendo essa limpeza ser realizada a cada trimestre. Os proprietários que se encontram em situação irregular serão intimados dentro do prazo de 15 dias a efetuar a limpeza desse terreno, cabendo inclusive a aplicação de multa caso a intimação para limpeza do terreno não seja atendida. Nós sabemos que as queimadas gerem inúmeros malefícios à flora e à fauna nativas da nossa região, além de ser muito prejudicial à saúde e segurança da população, principalmente nos moradores que moram nas proximidades desses lotes afetados. Diante disso, a Operação Alerta Verde surge como uma medida preventiva e mitigadora, com o intuito de analisar os potenciais locais de risco antes do período de estiagem, alertando a população quanto à importância da limpeza e cuidado dos locais vulneráveis suscetíveis a incêndios. Uma idosa de 79 anos cadeirante, moradora do Córrego dos Coqueiros, zona rural de Vargem Anegre, foi assaltada pelo próprio filho, um homem de 40 anos. O crime aconteceu, segundo a vítima, quando o filho teria chegado em casa e, usando de força física, assegurou pelo braço, exigindo dinheiro. Ela teria negado, porém o autor pegou do bolso dela a carteira contendo 500 reais e correu. A idosa informou ainda que tentou fechar a casa para que o autor não voltasse, porém ela não conseguiu a tempo, o filho voltou exigindo mais dinheiro. Naquele momento, uma irmã do autor chegou e ele se apoderou de uma faca, correu atrás da mulher, contudo ele não conseguiu alcançar a vítima. Também chegou na casa uma testemunha e conseguiu conter o homem até a chegada dos militares. O homem foi preso, conduzido até a delegacia e, de acordo com a polícia militar, o autor já tem antecedentes por homicídio consumado, lesão corporal, ameaça, receptação e furto. Militares estão procurando dois bandidos que assaltaram um morador no bairro Cananzinho, em Ipatinga. De acordo com a vítima, se encontrava na praça da rua Magdala, quando parou uma moto de cor escura com dois ocupantes. O carona desceu de arma de fogo em punho e anunciou o delito, subtraindo dois cordões em ouro. Em seguida, o criminoso retornou para a garupa da moto e fugiu mais um comparsa. Os policiais do setor fizeram várias diligências, mas não conseguiram localizar os assaltantes. A vítima informou que os objetos roubados estão avaliados em mais de R$ 10 mil. Em Coronel Fabriciano, policiais militares foram informados que o indivíduo era suspeito de promover o tráfico de entorpecentes na Rua Sempre Viva, no bairro São Domingos. Foi desencadeada uma operação e o suspeito, com as iniciais RJBF, 35 anos, localizado e abordado. Ao ser revistado, foi flagrado com uma pedra de craque. Os militares fizeram uma consulta no sistema e constataram em desfavor dele um mandado de prisão em aberto. O homem foi recolhido e conduzido ao sistema prisional. A Polícia Civil da cidade de Engenheiro Caldas cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de um líder religioso de 62 anos. Ele é suspeito de estuprar duas crianças, 3 e 8 anos. As investigações iniciaram no dia 1º deste mês, quando a mãe das vítimas acionou o Conselho Tutelar de Engenheiro Caldas, relatando que a filha de 8 anos tinha confidenciado a ela que estava sendo abusada sexualmente pelo pastor da igreja em que frequentavam naquela cidade. Conforme apurado pela equipe da delegacia, o suspeito estava levando as crianças para a casa dele, onde oferecia doce e depois praticava atos libidinosos com as vítimas. Após os trabalhos investigativos e oitivas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão do telefone celular e notebook do suspeito, que eram utilizados durante os crimes. A prisão foi com apoio da Delegacia de Santana do Paraíso, e o suspeito localizado na cidade de Timóteo. Após os trabalhos de polícia judiciária, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os fatos e apurar se há outras vítimas ou envolvidos no caso. O suspeito é líder religioso, pastor há quase 30 anos e já atuou em igrejas nas cidades de Engenheiro Caldas, Taromirim e Governador Valadárias. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Zap Carnes, 319-8753-8760. Bateria para veículo de todas as marcas, Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar, Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido, Gildomar Baterias. Plantão 24 horas, Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas, Disque Baterias. 3821-8870. 3821-8870. JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MD-SAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MD-SAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. MD-SAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MD-SAT, WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. MD-SAT.